Gente, não dá pra gravar pelo celular de jeito nenhum, eu fui tentar jogar no site, né, pra avançar quando eu voltar pro PC, se é que eu vou voltar. Mesmo com o cenário todo preto, eu tentei tirar foto das coisas que precisava, né, pra avançar, só que não tira de jeito nenhum, cara, o celular buga. Então, BeMovie, pelo amor de Deus, cria logo um aplicativo do Erwin pra gente jogar, pra gente poder jogar, por favor, porque não é todo mundo que pode usar computador. Então, pois é, cria logo isso, e de aldeia também, se quiserem, né, eu aceito. E de novo, a Lela tá com esse penteado, bem, socorro. É o último dia da semana, eu ainda não consegui retirar esse sonho da minha cabeça, claro, né, eu não esperava que você tirasse, né, minha querida. É tudo que me concentrar nas palavras do professor, é importante para o nosso trabalho. O professor Novartis tá realmente contente com o progresso do nosso trabalho. Mas, pessoal, eu tenho que conversar com um fazendeiro sobre esse ponto, o que o senhor acha? Mano, o Novartis tem, ele é louro, tem a sobrancelha preta e a barba ruiva, tipo... Mano, eu queria conhecer a pessoa que criou a aparência do Novartis. Queria dizer, tudo bom, querida, tudo bom com você, você é bem original, hein, socorro. Meu Deus do céu. Isso faz dele o único, né. Acho bom, esse agricultor é conhecido por ser muito envolvido nas causas ambientais, é uma ótima escolha. Vai observar o Harry falando com o professor Novartis. Ele está muito motivado, ele conhece o assunto com uma palma da mão. Tocou o sinal. Puxa, nós não terminamos, queríamos a sua opinião sobre isso também. Se vocês não estiverem com pressa, eu posso ficar mais uma meia hora para vermos essa parte. Vocês vão perder o recreio, meu Deus. Eu e o Harry nos olhamos. Tudo bem por mim, eu não me importo de ficar mais um pouco para terminar isso. Meu Deus do céu, as vezes estão levando um trabalho muito sério, gente, socorro. Mas eu só pergunto, é só pesquisar. Eu também. O professor Novartis escutou o resto dos meus argumentos. Ele está entusiasmado, mas nos aconselhou a revisar dois ou três pontos detalhadamente. A meia hora se transformou em uma hora. Obrigada, professor. Acho que temos tudo o que precisamos para as entrevistas. Não há de querer que continue assim. O trabalho de vocês está realmente bom. Obrigada, professor. Eu arrumei as minhas coisas e saí da sala com ele. Deus, só que calou, socorro. Nós saímos tarde mesmo. Está escuro e parece que vai chover. Eu estou tão contente. O professor Novartis adorou o nosso trabalho. Isso foi porque a gente estudou bastante. Até amanhã, Eri. Boa noite. Ele partiu na direção da porta da minha. Ah, não vou no carro dele. Eu fui andando até o meu ponto de ônibus. Não tem ninguém. Já é tarde. Todo mundo está em casa no quentinho. Não é que eu quero deixar em casa no dia. Porque está de noite, né, gente? Seria aconselhável ele me levar. Mas tudo bem. Foi uma cadeira. Ah, meu irmão só chega depois de 15 minutos. Está chovendo demais. E eu estou começando a congelar. Grupo de três garotos passaram na minha frente. Eles pararam. Vixe, Maria. Eu não sei porquê, mas eu tenho um mau pressentimento. Eu estou sozinha e é tarde da noite. Que plano interessante, Layla. Ó, princesa. Eles chegam em todas as meninas do mesmo jeito. É isso? Pois é, mano. Os caras deles são muito... Eu também. Ei, você é uma gata, sabia? Parece que eu estou sozinha. Sim. Ah, meu Deus. Eles perguntam e respondem sozinhos. Dessa vez eu não me atrevo a bancar a Mulher Maravilha, como disse Clemente. Não, querida, achava de virar se todo mundo. Nossa, mãe. Você é realmente uma gata. Que tal vir com a gente? Não, querido. Sim, vamos tomar alguma coisa só nós quatro. Tu vai tomar uma porrada no meio da tua cara. É muita gentileza, mas não. Obrigada. Não tem problema não, gata. Vem, a gente vai se divertir. É, vai a você. Desculpa, eu não podia deixar de fazer essa piada. Sério, não mesmo. Estão me esperando. Foi mal. Eu comecei a ficar com medo deles de verdade. O maior dos três chegou perto de mim. O olhar dele era claramente... Intimidador. Eu estou me sentindo em perigo de verdade. Pelo amor, alguém podia aparecer. Vai, não fica dando uma dissantia na mitolk. Ah, vai se foder. Você não aceita, não. Ei, eu estou falando contigo. É, você pode responder ou não pode? Eu já disse que eu não quero essas merda. Saindo daqui. Você está se achando bonitona, não é? Minha querida, eu sou bonitona. Vou disser essa. Você não tem um celular para emprestar? A gente perdeu nosso. Ah, não. Meu celular, não. Eles me olharem. Eles querem deixar bem claro que vão me roubar. Vou roubar tua virgindade, né, querida? Pelo amor de Deus. Um deles agarra meu braço para me puxar até ele. Meu instinto de sobreviver se começou a funcionar na mesma hora. Eu consegui me soltar facilmente. As lembranças da aula de arte marcial estão gravadas no meu cérebro, sem sombra de dúvida. Na mesma hora, eu me coloco em posição de defesa. Não, vocês viram isso? Você está achando que é o Jack Chan ou o quê? Jack Chan? Eu sou a Jack Chana. Os três começaram a rir. Eu não vou deixar que nada aconteça comigo. O problema é que eles são três e eu sou só uma. Um deles conseguiu me pegar com mais força. Eu não tive como escapar. Eu me debato muito, mas eles nem se mexem. Ai, mundo socorro. Me larga. Fique calma, a gente só quer falar com você. Eu estou com muita vontade de bater um papo com você, minha linda. E eu estou com muita vontade de bater na sua cara, meu lindo. Meu feio. Ei, ela não quer falar com você. Solte ela agora mesmo. Ai, eu sabia que você viria. Então eu estava me toqueando, não é, Amy? Não, estou brincando. Amy! Eu me virei. Ele estava ali. Com muita erva no rosto. O que você quer aqui? Quatro olhos? Cai fora? Ele continuava segurando meu braço com força. Eu acho que eu não fui clara o suficiente. Então eu vou repetir. Solta ela. Você está atrapalhando, beleza? A gente estava aqui conhecendo a princesa. Cai fora, cara. Imbecis. Tem que ser muito idiota para acreditar que ele ia querer conhecer vocês três. Isso mesmo. Bota moral, Names. Eu quase não reconheço seu jeito de falar. Ele está muito nervoso mesmo. Ele não vai dar conta sozinho, mas eu também não sei o que fazer. O cara que estava me segurando me soltou. Ele pegou o Amy pela gola do casaco, mas o Amy não se imagina. Não, Amy! Você se acha esperto, né? Não, não! Amy! Aí, me segurando pela gola, o cara me empurra contra o muro. Não! 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 Ela se preparou para dar um soco nele. Não! Ah, eu imagino! Para! Amy! Mas o Amy se esquivou do soco com o gesto rápido, sem nem piscar. A mão do agressor se desvagou contra o muro de concreto. Ah, eu tô fazendo! Ah, ah! Ih! Boa, Amy! Ah, minha mão, seu filho da puta! O outro começou a correr até o Amy. Só que, mais uma vez, ele se esquivou do agressor. É, o amor doce devia ter feito com... É, o amor doce passado, né? Que agora você tem que falar. É, devia ter feito no mesmo jeito que fazem aqui, mano. Porque... Tá, tudo bem. Não pode palavrão, mas pelo menos não completa o palavrão. É, deixa óbvio que ele xingou esse palavrão. Porque, né? Nenhum cara, assim, falaria bomboca ou xingamento mais leve, né? Mano, isso é muito irreal. O adversário caiu no chão na calçada. Ah, o Harry tá derrubando todo mundo. Eu não estou acreditando no que estou vendo. Eu vou te matar, moleque! Harry, atrás de você! O cara tenta acertar o Harry, mas ele é rápido. Pela mesma vez ele errou o soco. Gente, é esse o segredo de Harry. Na verdade, o Harry é um ninja. Ele é Naruto Uzumaki. É um ninja de Konoha. Jutsu clone das sombras. Pela mesma vez ele errou o soco. Ah, eu já li isso. O Harry fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Vem, eu te levo pra casa. Ele me pegou pelo braço antes mesmo que eu pudesse responder. A gente vai acabar com você, moleque. O Harry vira as costas. Meu Deus! Que porra de cara é essa? Mano, que imagem estranha da porra. Eu tinha visto assim, mas eu não tinha visto essa cara do Harry. Meu Deus do céu, Cristo amado. Mano, se alguém te olhasse na rua, corra. Eita, meu Deus. Eu acho que não. Vocês três estão no chão. Não me provoquem. Opa. Ele tá falando com essa cara, hein? Jesus. Eu não provocar mais. Vem, Laila. Eu tô levando até o seu carro. Ainda estou em estado de choque. Eu quase não reconheci ele. Tô bem com essa cara. Estamos ensapados. A chuva não nos perdoa. Eu estou tremendo. Entra. Eu obedeço. Jesus. Olha, Laila de cabelo molhado! Meu Cristo. Mano, ficou muito mal de cabelo molhado. Vocês podiam ter feito desse jeito. Ele veio muito melhor do que o cabelo lambido dele. A chuva ajudou a hidratar. Nós sentamos no carro. E parece que esse cachorro fica fofo quando toma banho. É todo molhadinho. Ele tirou o casaco encharcado e jogou no banco de trás. Parece que ele começou a se acalmar e caiu em si. Ele suspira. De repente, ele se vira para mim, preocupado. Tudo bem? Eles não te machucaram? Não. Eu estava passando de carro quando eu te vi. Está muito tarde. Eu devia ter pensado em te levar para casa. Eu sou muito burro. Ele se sentia ocupado por não ter me deixado voltar para casa sozinha. Não, Iwi. Não tinha como você saber. Eu volto quase toda noite sozinha e nunca me aconteceu nada. Eu sei, mas mesmo assim. Eu coloquei a mão no seu braço molhado. Obrigada. Por que todo mundo erra os textos na hora de agradecer? Ah, Mariana. Ele não me respondeu. Ele tirou o braço para ligar o carro. Começou a tocar uma música automaticamente. A gente escutava uma canção do Jay. Irritado, ele desligou o rádio na mesma hora. Ué, você também não gosta muito do Jay, né? Como assim, mano? Eu tentei de alguma forma mudar de assunto. Eu não estou com muita vontade de escutar isso agora, desculpa. Ué, mano, como assim ele não gosta? Ele mesmo disse que achava ele bom e ela mesmo disse que ele não precisa sentir vergonha por ser homem e gostar. Eu não entendi. Foi nada que aconteceu aqui. Apesar do nervoso estampado na cara, ele dirigia calmamente. A briga tinha bagunçado o cabelo dele. Normalmente, tão arrumadinho. Gotas d'água escorriu pelo seu cabelo e rosto. Tá muito mais bonito assim. A Harry banha em chuva todos os dias. Banha em chuva. Ele está cada vez mais bonito. Eu estou vendo o outro lado do Harry. Ele tem noção de que é um homem bonito? Porque eu não tenho nenhuma dúvida de que sim, ele é irresistivelmente lindo. Nossa, moça. Nossa. Eu não consigo olhar pra mais nada além dele. Aí eu percebi. O olhar permanece fixo nas roupas encharcadas. Mas um detalhe me chamou a atenção. O quê? O pau? Aí o caçominho. Ele parece ter um corpo incrívelmente malhado. Moça, eu não olho pro corpo dele. Moça, não faz isso. Moça, ele vai te pegar olhando pra ele. Eu tô avisando. Por que ninguém me escuta? Aí quando você tem malhado, mostra perfeitamente o seu corpo. Ele se virou na minha... Ah, eu sabia, mano. Eu sabia. O que foi que eu falei? Mas uma vez a descrição não é meu ponto forte. Está tudo bem? Ela continua olhando, olha o zoião dela sacando ele. Como é dele com os olhos. Sim. Eu estava pensando, onde foi que você aprendeu a brigar desse jeito? Ufa, acho que deu pra enganar. Obviamente que eu não poderia dizer que eu estava sacando ele pensando o quanto ele é irresistível. Não briguei. Mas... Eu só desviei. Nada de mais. Não, não é, tipo... Ele joga com as palavras. O que mais eu poderia dizer? E o pior é que ele tem razão. Ele não bateu em ninguém. Mas mesmo assim, toda essa agilidade, quem ele pensa que engana? Nós chegamos na minha casa. O Harry parou o carro. Sai. Mano, a Elumi ia ficar louca nesse Harry todo molhado. A Elumi que acha ele mais bonito como Harry do que com o Jay. Tá, vou deixar essa pra próxima parte. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.